Em dois mil e vinte e quatro, o SBT chega com tudo. Próxima segunda, a partir das oito da manhã. Os peças estão sobrecarregando os meus circuitos. A gente já começa bem animado, com um montão de desenhos. Então se você vai, eu também vou com você. Às duas e quinze da tarde. Previsão dos famosos. Ai, graças a Deus. De vocês também. O mundo dos famosos nunca para. E você acha que não teríamos fofoca de ano novo? Perfil falso, aí vocês falam aí. Fofocalizando. Como é ficar mais jovem? E às quinze para cinco, o ano mudou. Mas para ele. Benjamin! O tempo passa de forma diferente. Um clássico do cinema. Com Brad Pitt e Cate Blanchett. O curioso caso de Benjamin Button. Venha começar dois mil e vinte e quatro. Aqui no Feriadão SBT. Seja mais程 de vinte e quatro. Seja mais! Obrigado.